E o assunto de hoje será marketing de influência. Fique com a gente, saiba mais sobre os bastidores na relação marca-influenciador e como ter sucesso nesse tipo de parceria. O nosso DigiTalks Now está chegando nesta terça-feira. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou Camille Smith. Então eu vou pedir para você curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no canal e, claro, acionar o sininho para as notificações. Hoje o programa está super especial. Olha só o que tem no nosso quadro principal. Uma entrevista com um dos maiores influenciadores de Portugal. E também você vai descobrir o segredo dos bastidores sobre esse mundo de influência. E ainda tem o que? Minuto Digital, gente. Gatilhos mentais de escassez, poder do agora e o poder do grátis. Ou seja, muito conteúdo bom aqui para vocês. Eu vou te dar 15 segundinhos para conhecer um dos patrocinadores que ajuda a levar todo esse conteúdo para você e dar aquela respirada, porque o programa hoje está incrível. E eu já estou chegando aqui com o nosso Minuto Digital. E hoje quem vai dar a dica é ele, Diego, que já esteve aqui conosco, trazendo gatilhos mentais de categoria, autoridade e prova social. Hoje ele traz mais três gatilhos mentais para a gente. Olha só. Fala, galera do Digitalks. Estou aqui no Minuto Digital falando sobre gatilhos mentais, técnicas que ajudam na tomada de decisão do consumidor durante a jornada de compra. Falei sobre gatilho da categoria, autoridade e prova social. Vou falar sobre o quarto gatilho, o poder do agora. A gente tem a tendência de querer as coisas agora. A gente não quer esperar muito para ter as coisas. Então, técnicas como pronta entrega, entrega em até 24 horas, entrega no mesmo dia, são super importantes na tomada de decisão do consumidor. O quinto gatilho, o gatilho da escassez. A gente tem a tendência de combater isso. Se a gente se vê na ameaça de ficar sem alguma coisa, a gente tem a tendência de combater. Então, técnicas como são as últimas vagas, peças limitadas, o estoque está acabando, é só essa semana, super importante também na tomada de decisão. E o último gatilho, o poder do grátis. Algo muito especial no preço zero. As pessoas preferem alguma coisa que custe nada do que algo que custe alguma coisa, mas que traga um benefício ainda maior. O frete grátis é, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo. Muito obrigado, saúde a todos e um grande abraço. E aí, vocês gostaram das dicas do Diego? Muito bom esses gatilhos que ele trouxe, né? Se você quiser saber mais sobre gatilhos mentais, entre em contato com ele no crpmango.com.br A gente deixa o link aqui na descrição pra você também. Agora, a gente chegou ao nosso quadro principal de hoje, o nosso momento mais esperado. Olha só, no Digitalks Global Summit 2020, tivemos uma super entrevista com o Rubem Rua. Ele é um dos maiores influenciadores de Portugal e a mediação da conversa foi feita por Luiz Nolasco Martins, que é diretor comercial da Prime Tag. Nessa entrevista, Rubem revelou alguns bastidores da relação entre marca e influenciadores e ainda contou estratégias que dão certo no marketing de influência. Ou seja, gente, aquela entrevista que a gente não pode perder e com certeza vale a pena ver de novo, é agora então no nosso Digitalks Review. Bem, agora temos o Rubem Rua, o nosso convidado. E desde já quero agradecer, Rubem, também por aceitares este desafio que foi lançado por nós da Prime Tag. E acho que uma boa maneira de começarmos este mesmo painel é tu contar-nos um pouco como é que o Rubem Rua, modelo, se torna influenciador e um dos influenciadores mais prominentes no panorama nacional. Bem, bom dia. Bom dia a ti, bom dia ao Frederico e a todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento. Em primeiro lugar, obrigado pelo vosso convite. Eu sou licenciado em comunicação e tenho sempre o maior gosto em fazer parte destes talks, agora calls, sobre a comunicação digital e sobre outras áreas. Acho que é importante discutirmos isso assim, podemos todos evoluir. E acho que o que se passou na minha vida e na minha carreira foi isso mesmo, foi uma evolução. Eu comecei a trabalhar com o modelo em 2005. Nessa altura, as redes sociais começavam a ganhar cada vez mais forma. Estamos a falar no i5 que tinhas aí em Portugal, estamos a falar de um Orkut que tinhas no Brasil e o Facebook começava a ficar cada vez maior. Eu lembro-me de, em 2007, estar em Milão, na Semana de Moda, e me perguntarem qual era o meu Facebook. Ora, eu que não tinha tido nenhuma rede social há no... O que é que era o Facebook? E foi aí que eu, de facto, me registrei no Facebook. E as coisas começaram assim, sem saber muito bem o que é que era, foi só uma pergunta do i5 Facebook. E eu, de repente, pensei, bem, se calhar tenho de ter isto, a gente me vai perguntando. E desde 2007 até hoje, o que existiu foi uma aprendizagem. E essas redes foram se tornando cada vez mais fortes. O Facebook foi, na minha opinião, uma rede dominante durante muito tempo. Entretanto, depois surgem outras redes e tu vais migrando. Migrando, mas mantendo aquela que tu tinhas antigamente. E o Instagram, sem dúvida nenhuma, foi se fortalecendo. E hoje é a minha rede principal, passando pelo YouTube, passando pelo TikTok. E já lá iremos. O Instagram foi exatamente a mesma coisa também. Uma amiga minha disse-me, Ruben, you have to create Instagram. People are crazy about you. E eu perguntei assim, mas como assim? E ela explicou-me, ah, porque eu procuro pelo hashtag RubenRua e há várias fotos já. E eu chego ao Instagram já numa fase tardia, em 2013, se não estou a erro, finais. E, portanto, as redes sociais foram surgindo na minha vida porque as pessoas me iam perguntando e eu fui, sem pensar muito, me juntando a elas e me registrando nelas. E a produção de conteúdo foi irruindo. Portanto, aquilo que numa fase inicial era uma partilha muitas vezes inconsciente foi-se tornando uma partilha cada vez mais consciente na medida em que elas eram plataformas de comunicação da minha própria carreira, não só da minha vida, mas da minha própria carreira. Ou seja... Mas no início vias essa comunicação de uma forma quase amadora e depois começaste a perceber que realmente havia um impacto grande e, portanto, essa comunicação também teria que ser cada vez mais pensada. e foi isso que tu começaste também a perceber. Foram vários fatores. Foram vários fatores. Foram vários fatores. Nós passamos de uma fase de mass media para o self media. E, portanto, hoje em dia, cada um de nós tem uma voz. A partir do momento que tu tens uma rede social, te podes publicar, comentar, postar o que tu quiseres. Podes lançar as tuas opiniões ao mundo para quem te quer ler e para quem te quer ouvir. E, portanto, as minhas partilhas foram muito pessoais, como todos nós. De repente percebo que eu tenho voz para comunicar a minha própria carreira. Portanto, self media. E depois houve uma profissionalização da própria comunicação quando as marcas percebem que na comunicação digital têm, de facto, aqui um grande veículo para chegar a muita gente. E, portanto, o somatório disto tudo fez com que também as redes que tu tens hoje, a tecnologia que tu tens hoje, mas também o teu mindset fosse formatado para essa profissionalização, para responder às marcas. E, obviamente, criaste também aqui uma possibilidade financeira que há 20 anos não existia na tua vida. E por isso é que nós hoje falamos quase na palavra influencer. E há muita gente que vive só e exclusivamente das redes sociais. O que é, na minha opinião, totalmente legítimo. Claro. E já que falamos em atualidade, e sabendo hoje que uma consequência disso é nós hoje estarmos aqui online e não estarmos a fazer este evento offline e com todo o público que deveria ser expectável, nós hoje vemos que as marcas passaram do offline mais para online, por consequência do Covid e desta pandemia que nos afeta a todos. Como é que tu achas o papel, qual é a importância do papel dos influenciadores nesta fase e qual é o teu papel também enquanto Ruben nesta fase que as marcas estão cada vez mais a passar do offline para online, claramente por inerência daquilo que estamos a viver hoje? Ok. Capítulo 1. As marcas passam para online porque percebem, de facto, a força que o online tem indubitamente hoje e que, na minha opinião, terá cada vez mais nos próximos anos. Dois. As marcas passam pelo online porque é uma forma de comunicação de alguma forma também vantajosa, não só pelo alcance, mas também porque delegam a criação do próprio conteúdo, ok? Claro. E, em terceiro lugar, existe uma assinatura nessa mesma comunicação. Ou seja, eu sou uma marca, coloco um anúncio num canal televisivo, coloco uma página de publicidade numa revista, sou eu que assino. É a marca X que coloca aquela página, é a marca X que faz aquele anúncio. Pago a produção daquela página e a própria página e pago a produção do próprio anúncio. Mas tu, enquanto consumidor, sabes que aquilo está ali porque aquela marca pagou. Digital. Tu delegas que o Ruben, neste caso, eu faça um determinado polso, uma determinada foto, um determinado vídeo. Delegas a produção do conteúdo. Dois. Quem está a dizer que a marca X é boa por A, B, C e D sou eu. Ou seja, eu estou a assinar, eu estou a ser concordante, eu estou a defender uma marca. Há aqui um acréscimo de verdade e de assinatura. Capítulo 2. Pandemia. A pandemia, eu acho que vem fortalecer o online, porque as marcas percebem que naquela fase para chegar às pessoas que são fechadas em casa, o veículo mais fácil, o veículo direto é o online, sem dúvida. Os influencers são postos à prova. Eu acho que a comunicação tem que ser verdade e tem que existir. O que nós não comunicamos não existe. Mas o digital e as redes vão ficar, na minha opinião, cada vez mais filtradas. Tu, enquanto seguidor, és cada vez mais exigente. Já não segues qualquer coisa, já não likas qualquer coisa, já comentas cada vez menos e aquilo que chega já não é tanto como era há uns anos atrás. E o que a pandemia veio fazer é que eu não posso dizer que estou no ginásio quando temos que estar fechados em casa. Eu não posso dizer que fui ao sushi quando estou fechado em casa. Tem que existir verdade. Tem que existir criatividade. Porque se eu estou, como eu estive, 58 dias neste apartamento fechado sozinho, eu tenho que ser capaz de criar conteúdo todos os dias dentro da minha própria casa, muitas vezes comunicando-me apenas a mim, aquilo que eu sou, aquilo que eu vejo, aquilo que eu gosto. E portanto, eu acho que houve muitos influencers que durante esta pandemia tiraram as roupas, ou seja, puseram a cru algumas fragilidades que tinham que eram muitas vezes camufladas com uma comunicação mentirosa. E portanto, acho que das poucas metades que a pandemia teve foi quase fortalecer o digital, mas também filtrar um pouco o mercado e o marketing de influência. E tu como é que vês estas marcas na relação, ou seja, a maneira como vocês influenciadores gostam de ser tratados. Porque muitas vezes falamos naquilo que é a exigência que o influenciador tem para ter com as marcas, mas ao contrário, onde é que tu vês que as marcas cada vez mais, como é que devem comunicar com o influenciador, como é que devem pedir que vocês façam o vosso trabalho da forma correta, onde é que tu vês? Acho que há muitas marcas que sabem exatamente o que é que é o digital e conseguem valorizar e ter na minha opinião os pontos certos para valorizar e para escolher um influencer e há outras marcas que nada entendem, que fazem escolhas absolutamente emocionais e que muitas vezes têm uma exigência que não conseguem perceber que uma rede social de um influenciador não é a rede social de uma marca. E portanto, tem que haver uma adaptação da própria linguagem e da própria imagem. Infelizmente, tenho muitos colegas meus que vendem esse espaço comunicacional e que não lhes importa o que é que metem, como metem e nem se quer pensar nisso. Toma lá, dá cá. Eu quero X e coloco aquilo que tu queres, como tu queres. Tu faz o meu copy e é-me indiferente. E depois há outras pessoas como eu, acho eu, que se preocupam com a sua comunicação, que se preocupam com a sua verdade, que são exigentes, que querem que o seu conteúdo vá na linha daquilo que eu defendo, naquilo que é o meu Instagram, querem que o meu copy seja adequado à minha linguagem, porque só, eu acho, de uma forma genuína e de uma forma orgânica, é que os teus seguidores reagem e que os teus seguidores permanecem contigo. Eu acho que as marcas têm que perceber, acima de tudo, que quando vão trabalhar com alguém, estão a fazer uma escolha por dois motivos. Acima de tudo, tem a ver com os dados, o engagement, os seguidores, parte métrica, digamos assim, mas depois também com o posicionamento. Porque há muita gente que eu às vezes posso ter o influencer A, que até tem muitos mais seguidores, mas o B também é o engagement maior, ou até posso ter o A, que tem muitos seguidores, muito engagement, tudo, mas que o posicionamento daquela pessoa não é o posicionamento que eu quero parar à minha marca. Este é o ponto 1, tem a ver com a escolha das marcas. Mas depois, as marcas também perceberem que quando te delegam alguma coisa, então um briefing, aquilo são linhas orientadoras. Quando me pedem um copy, eu tenho que concretizar a mensagem, mas adequá-lo à forma que uma comunica com os meus seguidores. A rede social de uma influencer não é a rede social de uma marca. Eu acho que há muitas marcas que às vezes confundem isso e que querem simplesmente colocar o mesmo conteúdo em 10 influenciadores diferentes. E não é assim. Fazer uma publicação é uma interpretação de uma mensagem de uma marca. Quanto aos influenciadores, é isto, mas no inverso. Eu trabalho com marcas, obviamente a parte financeira é importante e há uma negociação, mas depois tem a ver com o posicionamento. É, diz-me com quem andas e dir-te quem és. E um bocado no digital é muito assim. Qual são as marcas que estão associadas a ti para eu perceber onde é que tu estás posicionado. E depois ser orgânico e ter bom senso. Eu hoje não posso pôr a cerveja A, amanhã a cerveja B e passo a andar a cerveja C. Porque tu enquanto seguidor dizes assim, para lá, achas que isso é um problema dentro daquilo que é, ou seja, cada vez mais há aqui um canibalismo, digamos assim, de marcas dentro do mesmo setor nos influenciadores e deixam-se levar um bocadinho por isso? Eu acho que é uma escolha e depois é uma escolha que todos fazemos. É uma escolha de uma marca querer trabalhar com alguém que sabe que no mesmo mercado concorrencial já trabalhou com 50 marcas diferentes. É uma escolha de um influenciador querer trabalhar com uma marca que dentro do mesmo mercado ele próprio já fez comunicação para não sei quantas marcas diferentes. E é uma escolha do seguidor perseguir e reagir a uma publicação de alguém que no último ano já lhe deu 50 marcas do mesmo segmento diferentes. E eu acredito que a seu tempo as coisas se vão filtrando e se vão limpando. E portanto, que as marcas quando escolhem alguém fazem essa análise, um, e por isso é que tem ferramentas como a Primitag para as ajudar a perceber quem é quem. acredito que os influenciadores os grandes, os verdadeiros e os bons fazem esse raciocínio quando optam por trabalhar com uma marca e acredito que os seguidores também que ao contrário daquilo que muita gente acha não são burros são cada vez mais lúcidos e cada vez mais atentos àquilo que lhes vai chegando a partir do momento que percebem alguém que é quase um prostituto digital fazem uma coisa muito simples que é unfollow. Claro, claro. E diz-me uma coisa neste surgimento e também nos tempos de Covid como tu disseste e bem há bocado acabaram a maior parte toda a gente esteve confinada em suas casas e uma das plataformas que começou a surgir bastante também por consequência disso foi o TikTok. Como é que tu vês o surgimento de novas plataformas e como é que também tu te vees enquanto influenciador? Tu mantens-te sempre fiel a uma plataforma podes amanhã pensar numa nova plataforma consoante aquilo que é o teu público alto? Como é que tu como é que tu vees este surgimento de novas plataformas como o TikTok? Olha, eu acho que o digital é tudo menos estático e a nossa vida é tudo menos estática e cada vez mais vai ser assim. Se tu achas que o Instagram vai ser a tua vida nos próximos 20 anos eu acho que estás redondamente enganado. Nenhuma marca nenhum influenciador ninguém pode considerar isso. Nós hoje vivemos todos numa fase em que todos os dias surgem coisas novas todos os dias surgem marcas influencers e ferramentas novas e que a qualquer momento uma rede social surge amanhã e de repente o jogo muda. o Facebook continua a ser uma grande rede mas para nós uma geração mais nova e mais atenta já não é a rede que foi. Eu como te disse juntei-me a Facebook em 2007 hoje tenho Facebook porque sim e tenho a minha página e muito honestamente tenho porque algumas marcas quando me pedem e quando me contratam digamos e quando trabalham comigo pedem-me Instagram e Facebook e portanto eu tenho Facebook já que estive durante alguns anos ela mantém-se ativa como possibilidade mas não é a minha rede não me preocupo não gosto não posto não uso o Instagram como te disse é a minha rede mais forte é aí que eu foco a minha atenção é nessa rede que eu canalizo mais a minha comunicação por dois motivos porque é aquela que me dá mais gozo porque é aquela que eu sinto mais viva e porque é aquela onde eu tenho a comunidade maior eu estive no YouTube durante um ano mais ou menos foi uma opção que fiz há alguns anos que era um canal YouTube senti que a minha comunicação digital era curta só no Facebook e no Instagram e portanto joguei-me digamos assim para o YouTube e estive durante um ano deixei o YouTube por vários motivos deixei de me divertir ponto um o Instagram cresceu e deu-te possibilidades dentro da própria rede em que vem eu acho absorver o YouTube e o TikTok agora com um joelho não é? tu olhares para o Instagram tu tens o Fit tens o IGTV que é o YouTube tens os Reels que são o TikTok os Stories que quer o Snapchat portanto o Instagram agregou aqui várias redes e eu deixei o próprio YouTube por isso e portanto muito honestamente percebi que em termos financeiros seria difícil continuar a rentabilizar o YouTube para eu conseguir rentabilizar tinha que me dedicar muito e tinha que esperar vários anos e que digamos que no tempo da minha vida não era não era a melhor opção quanto ao TikTok eu curiosamente ao contrário daquilo que fiz com outras redes eu no TikTok registei até antes de muitas vezes os meus portugueses e registei por um motivo que isto é outro que te leva a chegar às redes que é garantir espaço garantir que nenhum Rubem na rua se fosse registar primeiro e compreender o seu nome por exemplo portanto eu registei comecei a colocar algumas coisas muitos vídeos originários do próprio Instagram e a verdade é que durante esta pandemia com mais tempo com mais criatividade com menos opções também o TikTok cresceu muito sinto que depois durante a neste período pós-confinamento digamos assim continuou a baixar e esta questão toda com a China e com os Estados Unidos e se vão proibir ou não é uma rede que eu tenho é uma rede que eu não posto muito é uma rede que muitas vezes recebe o conteúdo do Instagram que eu acho que é válido para o TikTok e de vez em quando cria um conteúdo específico mas eu no meu caso depois durante a pandemia deixei de criar esse mesmo conteúdo específico porque a verdade é que não existe tempo para tu conseguires criar tweets e vídeos para o YouTube e posts para o Instagram e vídeos para o TikTok não é possível para alguém a não ser que tenhas uma super equipe a trabalhar para ti mas não tens tido alguns desafios de marcas a quererem explorar e a pedirem TikTok ou fazendo-te cada vez mais se não se tornou um assunto muito Tenho tenho cada vez pedidos de marcas principalmente pedidos internacionais que não vêm de marcas portuguesas mas muito honestamente os rates que são praticados no TikTok para mim são muito inferiores aos rates que eu tenho no Instagram e portanto não é compensatório eu não me quero associar a uma marca no TikTok por um valor quando posso associar a outra marca no Instagram por outro valor porque senão tu pedes aqui dinheiro também sendo muito honesto é isto a marca A dá-te 10 para o TikTok a marca B dá-te 100 para o Instagram e depois diste ah mas tu fizeste aqui o TikTok com a marca A já não queres portanto não é compensatório agora eu tenho TikTok tenho uma comunidade interessante para já e tenho essa possibilidade para uma marca que eu possa estar nesse habitat mas o meu foco é o Instagram sem dúvida nenhuma Eu estou aí já agora e porque ainda nos faltam aqui alguns minutos mas onde é que tu o vees e já que a pandemia continua e portanto nós não ou quase todos nós não julgávamos que iríamos estar assim durante tanto tempo como é que tu vees o ano 2021 que está aí a chegar exatamente como é que vees o ano 2020 que está aí a chegar em termos de negócio e também para aquilo que é para os influenciadores como é que tu vees novas tendências que achas que vão aparecer e que vocês podem aproveitar Olha eu fui consultor durante a agência que me representou durante 15 anos estive neleito como consultor durante muito tempo e eu não sou de forma nenhuma quer dizer não me quero assumir aqui como um visionário mas desde muito cedo eu defendi que o digital era um caminho muito interessante para as marcas para os influenciadores que era um mercado gigante que estava a abrir há vários anos e eu roubei na rua fui-me profissionalizando muito prematuramente ou seja eu só cheguei em 2013 mas logo em 2013 eu já fazia fotos profissionais com fotógrafos etc comecei a trabalhar com marcas e muita gente nessa época não entendia muito bem diziam que eu metia coisas no Instagram que eu não devia pôr fotos que eu estava muito exposto quando eram underwear e tal a verdade é que hoje tenho contrato com intimíssimas ou seja existem muitas coisas que tu vais fazendo que as pessoas não entendem eu falava para o telemóvel a fazer de um story a um vídeo e muita gente dizia ah tu és poluquinho estás a falar estás a falar sozinho e a verdade é que passaram estes anos todos e parece que os maluquinhos são cada vez mais e que há muitas pessoas a ouvirem estes maluquinhos e que isto tornou-se um negócio portanto eu acho que em 2021 o que se vai passar com a comunicação digital é um fortalecimento acho que acho que as redes e por exemplo o Instagram são redes que vão continuar a estarem muito sólidas acho que neste caso concreto é uma rede que tem evoluído que é uma rede que não sentiu com o Facebook o Facebook foi uma rede fantástica e que de repente ficou chata pela publicidade tu para teres alcance enquanto marca tens que fazer sponsored content tudo o que é hard selling funciona quando estás para o Instagram o Instagram ainda não chegou a esse ponto vamos ver mas o Instagram tem agregado tantas ferramentas diferentes daquilo que era o Instagram original como nós falamos o IGTV os Reels o Shopping os Stories e isso faz com que a rede fique mais interessante e tu enquanto user queres ficar e queres crescer ali portanto eu acho que 2021 vai ser um ano melhor acredito que com esta vacinação esta pandemia finalmente termine e a própria economia cresça mas acho que o digital vai continuar a ser um veículo de comunicação muito importante para um artista para uma marca e que os utilizadores se vão de facto manter não acho nada não concordo nada com aquela ideia de ah isto é mais um ano e as pessoas aborreceram-se e querem ir embora não acho que nós todos estamos cada vez mais ligados de forma digital ponto agora não sei se no próximo ano surge uma rede nova já houve aqui várias tentativas digamos assim com Periscope e outras coisas que na minha opinião não foram consagradas ou seja de uma forma ativa vais acompanhando e vais experimentando e vais fazendo esse trabalho de casa também certo claro e muitas vezes é que me diga registras só para ver ali o teu espaço o próprio Twitch agora por exemplo que se fala muito e que pode evoluir muito eu acho que é estarmos todos atentos nós os influenciadores nós as marcas e nós o público também porque o público hoje abdicou do seu tempo pelo digital nós às vezes passamos uma hora num TikTok em vez de estás a ver um filme estás a ver TikToks é verdade isto existem pessoas que passam três horas no Instagram e não estão a produzir nem a comunicar nada estão a assistir estão a ver é uma forma de consumo muito grande e não estou aqui a defender nem há outros problemas sociais que surgem a partir daí mas a comunicação digital acho que 2021 vai ser um ano de continuidade e de concretização sem dúvida nenhuma para os influenciadores e para as marcas e acho que há muitas marcas hoje que já perceberam a força que o digital tem e há outras daquelas que chegaram tarde que já perceberam que se querem estar vivas se querem vender se querem crescer têm de estar no digital ponto claro uma coisa é engraçado isso porque um dos movimentos que também começámos a ver começou nos Estados Unidos na China também hoje já começamos a ver algumas coisas em Portugal também que é a criação própria de marcas através dos influenciadores portanto cada vez mais os influenciadores estão criando as suas próprias marcas criando linhas de marca para certas marcas também como é que como é que tu vejas isso como é que tu vejas esse fenómeno acreditas que cada vez mais os influenciadores também podem ser um ponto uma marca em si um ponto de venda também olha é uma questão difícil eu percebo o crescimento e a evolução eu fiz linhas de marcas na minha vida não foi por cento e como a digital estava a ficar forte eu fiz porque achei que era uma pessoa que vinha da moda que estava com comodiatismo com relevância e que eu poderia acrescentar alguma coisa ao design daquelas peças isso é um crescimento muito natural por exemplo tu nos youtubers ou o que você diz é os grandes youtubers muitas vezes depois cantam querem todos cantar porquê? porque percebem que os números que têm naqueles vídeos e muitas vezes é uma forma de criar conteúdo podem ser o trampolim para outras áreas porque o músico hoje diz lancei um êxito novo e tenho um milhão de views primeiro dia cheguei a um milhão de views e o youtube pensa eu não canto mal até os meus vídeos têm esse número quando eu lanço então se calhar se eu fizer música posso ter aqui uma carreira superior maior porque sabes que isto no digital muitas vezes as pessoas percebem que por muito grande sejas no digital tu tens sempre vontade em crescer para outras áreas é como se existisse aqui uma necessidade por outro lado as marcas estão atentas a isso obviamente percebem que às vezes para venderem produtos em vez de estarem quase a comprar espaço digital e posts diz olha porquê não fazemos aqui uma linha os dois não é porquê que não assinas aqui uma coleção tu assinas ganhas um fim mas depois existe uma comunicação associada estás a comunicar a marca mas é a tua própria linha com as marcas exatamente isso muitos influenciadores criam as suas próprias marcas porque percebem lá está ora bem eu tenho estes números eu trabalho para a marca A, B, C, D, E as coisas aparentemente correm bem resultam então porquê que a marca F que é minha em vez de estar a dar vendas aos outros não as potenciam para mim agora o que se passa é que não é assim tão simples parece eu acho que parece simples mas não é assim tão simples e acho que há muitas influências que criam marcas mas que são marcas que ao fim do ano faliram ou são marcas que as pessoas podem dizer ah sou de alta 24 horas mentira mentira qualquer um pode dizer ah sou de alta 24 horas é assim tens uns que sim sou de alta eu acredito que uma Kiara sold out mas ela foi a primeira do mundo depois há outros que é sold out porque se fazes 10 tens 10 tens 10 fitos se calhar dá para ser sold out ou então não está nada sold out mas esta comunicação fica tudo muito bem dizer sold out acho que é um crescimento natural percebo acho que é uma coisa que é natural eu próprio como já fiz assinaturas com marcas no passado custava de um dia lançar em private level agora tenho noção do mercado mundial há milhões de marcas no mundo todo todos os dias nascem marcas novas a maioria delas não sobrevive um ano e portanto acho que não basta ter seguidores para teres uma marca acho que é um erro do influenciador achar que por ter uma comunidade pode ter uma marca acho que é preciso mais disso é legítimo pode funcionar tens uma nena de diva e com uma know-how por exemplo que é uma marca que funciona mas não é qualquer um que faz isto acho que é um step que é preciso ser bem pensado e bem concretizado se não corres o risco eu conheço muitos lançam as marcas hoje é tudo muito bonito daqui a um ano vendem bola gente preparada com as principais certificações do mercado tanto em mídia programática como em marketing digital já atendemos mais de 120 agências com mais de 3 bilhões de impressões vendidas somos a S&P quero saber o seguinte vocês gostaram do nosso Digitalks Review de hoje vários insights várias ideias bacanas então já aproveita e me conta aqui o que vocês acharam o que vocês sentiram falta se vocês curtiram tiveram algum insight deixa aqui nos comentários combinado? agora eu quero saber o seguinte te deu saudade dos eventos? deu até aquela saudadezinha da Global Summit pois é então pra você não ficar com tantas saudades assim a gente o que? preparou um evento pra você Digitalks Review que acontece nos dias 30 e 31 de março então é agora falta menos de 15 dias é um evento aí que você vai aproveitar muito conteúdo bom porque ele é online exclusivo e gratuito então você está esperando o que? pra ir lá fazer a sua inscrição um evento voltado pros C-Levels no digitalks.com.br barra agenda você tem todas as informações e também tem como fazer a sua inscrição então não perde tempo 30 e 31 de março a gente está juntinho no Digitalks Executive vai lá e faz a sua inscrição porque a gente está preparando um evento super especial pra você e o Digitalks Now de hoje fica por aqui mas amanhã a gente tem um novo encontro de hoje até amanhã já vou te convidar também pra fazer aquela inscrição no nosso canal do Telegram lá no nosso grupo pra você receber informações exclusivas que você não recebe aqui gente então a gente está te mandando muito conteúdo bom por todos os nossos canais então fica atento aqui no nosso Digitalks Now e também no Digitalks porque lá você tem muita coisa no nosso portal de informação também pro seu negócio ou sua marca virar referência no mercado digital muita coisa boa por aqui amanhã tem o que? Indústria 4.10 transformação digital ou seja fica comigo que amanhã a gente tem um encontro às 11 horas da manhã que eu espero tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri